Meus amores, vamos lá com a Tia Bruna então para nós fazermos a nossa bag, nossa malinha de ideias. E o que será que tem hoje na nossa mala de ideias, hein? Qual letra, quais objetos? Olha lá, nós já fizemos a listagem, né? Lá no nosso caderninho de listagem, nós fizemos a listinha lá, algumas listinhas de algumas letras do alfabeto já, quem lembra? Olha, nós já fizemos a letra A, B, C, D, E, S, G, H, I. Hoje então qual letra será que vem? Letra vem depois do I, turminha. Letra J, muito bem. Letra J, letra J, cadê você? Aqui está você, J, D, U, vamos descobrir do que é o J, então olha, eu trouxe aqui alguns objetos dentro da minha sacolinha de ideias e aqui tem algumas coisas que começam com uma letra J, então vamos ver o que eu tenho aqui. Será que é isso? Ai meu Deus! Olha o que eu tenho aqui, um jacaré! Pessoal, como é o som mesmo da letra J? Olha lá, ó, J, J, do jacaré. Eu faço esse somzinho, ó, pra falar J, caré, ó, J, caré, então jacaré começa com a letra J, tá? Não é mesmo? Jacaré, o que mais será que eu tenho aqui dentro? O que é isso? O que é isso? Uma janela, olha lá, vamos escutar, ó, janela começa com a letrinha J também, muito bem pessoal. Então janela também começa com J, o que mais será que eu tenho aqui dentro? E esse grande, ó, o que é essa caixinha aqui? É um jogo, jogo, começa com a letra J, parabéns senhor menino. Então esses foram os três objetos que eu trouxe aqui dentro, jacaré, janela e jogo, são coisas que começam com a letra J, parabéns pessoal. Será que tem mais coisas que vocês conheçam que começam com a letra J que a Bruna não trouxe aqui dentro da minha sacola? Vocês conhecem mais algumas palavrinhas que começam com J? Fala pra mim, eu conheço, olha, tem jabuticaba que começam com a letrinha J também, J de joelho, J de joia, né, de jaca, de jabutinho. Olha quantas palavrinhas que começam com a letra J, né pessoal? Mas hoje os objetos que eu encontrei foram esses, proporcionalinhas na corriga. Então nós vamos trabalhar essas palavrinhas, combinado? Vamos fazer uma listagem aqui na lousa agora com essas palavras. Então vem aqui pra dentro de vocês, pequenininho, que a gente vai fazer as lindas, ó. Então, a lindas que vocês têm aqui pra dentro de vocês, combinado? A primeira coisa que nós vamos fazer lá em cima da nossa linha é o quê? Quem sabe? A data. Então nós vamos escrever lá em cima, ó. Data. Data. E vai colocar o dia de hoje, dia 21. No mês de maio, que é o mês de 5, no ano de 2021. Muito bem, galera. Agora a gente põe uma linha, ó, contivendo lá. E aqui embaixo nós vamos escrever a listagem do que que nós estamos fazendo. É a lista do quê? Da nossa? Mala de 10. Então vamos escrever lá pra tirar, ó. Mala. Má. Tem que ir com Má. Muito bem, pessoal. Má. Má. Lá. L. A. Show. Olha lá. Dá um espaço de um dedinho, ó. Pra nós escrevermos agora. Mala. Dê. Dê. Tem que ir com E, ó. Mala. Dê. Do. O. O principal espaço de um dedinho que eu vou escrever uma outra palavra. Mala. Dê. Dê. I. I. Olha lá. Mala de ideias. Mala de ideias. Qual é a lista que nós sorteamos lá hoje? Qual é a letra de hoje? A letra J. Muito bem. Então, gente, o que eu faço a letra J, que é a letra que nós iremos liscar hoje com a letra que começa com essa letra. Agora, vamos lá fazer a nossa lista de palavras que começa com a letra J que nós encontramos lá na nossa B. Qual foi a primeira coisa que nós encontramos lá? Um jacaré. Muito bem, turminha. Jacaré começa com a letra J. Você vai ficar, ó. J. J com A. J. A. J. 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 C com A. Parabéns, guarda. Olha lá. J. 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 R. Ré. R com E. Mais esse E. Se eu deixar só ele assim, fica jacaré. Eu quero jacaré. Para o E ficar com o som de R, nós precisamos colocar o nosso cagudo aqui. Olha lá. Agora sim, já Capré Parabéns pessoal, escrevemos lá Jacaré Agora vamos escrever a próxima palavra A palavra que é Vamos escrever lá com a Tia Bruna Nós já escrevemos então jacaré Agora vamos escrever janela Vamos lá comigo então Já, já sabemos que é o j Já sabemos que é o que é o que é o que é já J com a aula Já, né N com E Muito bem, pessoal Já, né Lá Lá L Olha lá Já, né Parabéns, filha Vamos para a última palavrinha Então qual foi o outro objeto O último objeto que nós encontramos lá na bag Jogo O jogo também começa com a letrinha J Jogo J J J com O Isso mesmo, galera J J J J J J Parabéns, galera Então Terminamos a nossa listagem Jacaré Janela Jogo Para as palavrinhas que nós encontramos hoje Juminha, agora Embaixo do espaço que sobrou Vocês podem desenhar Fazer um desenho bem bonito Jumbo 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 Combinado Então façam bem bonito Bem caprichado Que depois eu quero ver Tá certo Um beijo, pessoal Tchau 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 Tchau